Um minutinho com Deus Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação Quem temerei? O Senhor é a força da minha vida De quem me recearei? Ainda que um exército me servisse O meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim Nele eu confiaria Porque no dia da adversidade me esconderam no seu pavilhão No oculto do seu tabernáculo Me esconderam por mim sobre uma rocha Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem O Senhor me recolherá Espera no Senhor Anima-te E Ele fortalecerá o seu coração Espera, pois, no Senhor Que todos vocês sejam muito abençoados Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti